O que é o nosso futebol? A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também. Tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as atribucadas está tudo perfeito para um grande jogo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. É hora do hino da Croácia. É hora do hino da França. É hora do hino da Croácia. É hora do hino da Croácia. Muito acelerado, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando os jogadores. É sempre um grande jogo. Começa o jogo. Endi mandou a bola para a frente. Vem o passe. Kallinick chegou junto e conseguiu roubar a bola. Kante. O Milton, fora você e eu, parece que não tem ninguém acordado aqui. Pega esse botão, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. Kronzovich. Perdeu o equilíbrio. E agora está marcado. Um tiro livre direto para ele. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Kronzovich. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Lançamento pelo alto. Belo controle de bola. Tentou a bola enfiada. Está aí o cruzamento. Gira da linha, sabe. Peta lá na frente. Agora o chute saiu fraquinho. Eu quero só ver a entrevista deles e ver como é que ele perdeu o gol. Mas que é ser o gol, não quero ver mais. Mendy. A medida de bola. Mbappé. Mbappé cruza. Acabou com a bagunça. Jogou para longe. Bola enfiada entre a marcação. Está terminado o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. A bola rola de novo. A segurança combinou o pano no primeiro tempo. Está em boa posição para receber. Que lindo lance dele. Tentou o passe. Será que alguém chega? Fez o simples e afastou o perigo. Tentou ali por entre os adversários. Foi por verdade. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso. Giroud. Por cima da marcação. Botou para correr. Giroud. Botou e acabou com a bagunça. O goleirão mandou lá para frente. Vai. Passando o segundo tempo. A marcação é forte. Giroud. Boa bola. Lá vem a batida. Que bola. Passou muito perto da esquerda. Se vai para o gol ainda. O goleirão não ia chegar nessa bola mesmo. A Croácia colocou o sangue novo em campo. Até agora, no sentido, é feito desejado a primeira troca. Que sabe a batida segunda, né? A medida de bola. Tentou encobrir a zaga. Croácia. Está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Giroud. Dembélé tentou um companheiro pelo alto. Ele tem espaço para a jogada. Mandou a batida. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Vem o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Um jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com o jogo para cima e abrir a defesa lá atrás? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A falta está marcada. É tiro livre e direto. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser da água amarela. A medida de bola. A medida de bola. Cruzou a bola. Essa é perigosa. O árbitro aponta ao centro de campo. Jogo encenado. A batida será decidida na cobrança de penalidades máximas. Esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa para os treinadores. E trazer tudo que ninguém merecia um jogo. Terminou o tempo regulamentar. E não tem prorrogação não, hein? Vamos direto para os pênaltis. A bola já está na marca com as cobranças e o pênalti. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. O goleiro também tem a intervisão de tráfego. Imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. E lá vem o segundo cobrador. Ela entrou do lado esquerdo do goleiro. Assim fica fácil. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Nem na tela aparece. A França vai buscar um empate nas cobranças de penalidade. O goleiro foi na era, mas a bola balançou a rede. A Nelly vai bater o terceiro pênalti. E aí, rapaz, o goleiro pulou para o lado errado. Coitado do goleiro, bateu muito bem. É para deixar tudo igual. O goleiro pulou para o goleiro pulou para o goleiro pulou para o goleiro pulou para a cobrança. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade. Segura e cura. O goleiro saiu direitinho de fazer o forno. O goleiro pulou para o goleiro pulou para a cobrança. É o último dos cinco cobradores. O goleiro pulou para 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 a cobrança. A Croácia tem que marcar para continuar vivo na disputa. A Croácia tem que marcar para continuar vivo na disputa. Depois desse, continua a briga. Agora está tudo igual. 3 a 3. Quem perder agora sai derrotado. Batou com precisão e confiança Se perder agora, sairão derrotados A segurança desceu o jogo Como não foi resolvido no tempo normal, pênaltis Haja coração, haja pés em forma, haja goleiro para fazer a diferença Parabéns aos vencedores Chegamos ao fim da nossa transmissão Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco mais uma vez Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal!